Ó, você vai dormir agora, que nós vai fazer um negócio aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Galera, hoje vamos fazer... Oi, ela obedeceu mesmo, ela subiu, ó. Subiu, ela obedece o pai dela, rapaz. Ela obedece o pai dela. Vem pra cá, Manuel. Manuel Gomes. Caneta azul, azul caneta. Nós vamos fazer uma missão aqui, na missão. Demorou? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Ó, seguinte, como vocês sabem, aqui na casa, a gente precisa identificar se está tudo normal. Se está tudo normal, se alguma coisa tem alguma coisa de errado aqui na casa. E o que eu estou falando? Dessombração. A gente precisa identificar se tem alguma presença sobrenatural aqui. E como que a gente vai fazer isso? Hoje nós vamos passar o K2 aqui na nossa casa, beleza? Então bora. E o que a gente vai fazer? A gente vai começar lá fora, mano. Vai começar a passar. Vamos ver se detecta alguma presença. E depois a gente passa aqui dentro. Então bora. E depois a gente vai para os quartos. Espero que o meu quarto esteja lindo. Espero que a casa inteira esteja lindo. Só que uma coisa, só que uma coisa. Ontem à noite... À noite não, madrugada. Eu escutei um barco na porta aqui. E o Hélio, tu disse que escutou lá na quarta e cima. Então, por isso que eu falei da gente passar o K2. Galera, a gente passou a primeira noite aqui na mansão. E escutou bastante barulho. Eu não sei quando que vai ser esse vídeo. Porque a gente está fazendo muito vídeo aqui na mansão nova. Então eu não sei que dia que vai ser esse vídeo. Se vai sair já em breve ou se vai sair depois. Porque nós gravamos muito vídeo, cara. Tem uns vídeos da gente mostrando a casa nova. Eu mostrando a mansão para os meus amigos. Mostrando a mansão para a Thaís. O tour da casa. Então tem muito vídeo ainda. Mas nós passamos a primeira noite ontem aqui na casa. E a gente escutou. Na verdade, eu não escutei muito barulho. Mas você falou que escutou barulho. O Hélio dormiu aqui. Que se ficou assistindo, não é? Aham. Aí ele acabou dormindo aqui. O Hélio disse que escutou barulho lá. E o Hélio disse que escutou barulho aqui. Então a gente vai passar a ver se tem alguma presença aqui na casa. Beleza? Eu espero que o meu quarto, pelo menos o meu quarto esteja ali. Ó galera, antes de tudo já desce o dedo no like. Se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal. E agora nós vamos começar lá no... Pelo lado de fora da casa. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Cara, essa parte aqui eu vou mandar colocar a luz. Porque está muito escuro aqui. Vou mandar colocar refletor. Essa coisa aqui é muito escura, né? Bastante. Tem uma câmera ali. Opa. Pelo amor de Deus, já... Já piscou já, logo de primeira? Tira a lanterna. Ah, está de brincadeira, velho. Está de brincadeira? Eu não falei para você? Segura. Ó. Será, mano? Está pegando na câmera? Está. Galera, está chegando aqui no amarelo. Ai, velho. Você é louco, mano. Agora parou. Ô, a luz acendeu sozinha, velho. A luz acendeu sozinha. De fora. Da porta? Lá de fora. Lá fora. Lá tem negócio de presinha. Ô, que susto, velho. Uma criança ali, não passou? Não, mas tem gente ali, mano. Nossa, eu vou lá passar uma criança sozinha ali. Só vi o pezinho passando. Não, não, não. Ô, mas estava pitando, velho. Ó, ó. Tira a lanterna, dá para ver melhor, ó. Ó, ó. Está pitando mesmo, velho. Mano, o quintal tem alguma coisa, velho. Será que deve ter alguma coisa enterrada aqui? Tiago, perdido aqui? Ah, tiago, você tem que comprar também aquele aparelhozinho. Pim, 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 pim. Ah, mas eu vou cavucar o quintal aqui de casa? Ah, mas se tiver alguma coisa enterrada, meu filho. Pim, 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 pim. É. Aí nós vai, né? Ele não mete aqueles bichos lá mete? Não. Então? Mas que ele é de ouro, tesouro, essas coisas. Ah, mas pode ser que tenha algum metal, algum bronze, algum tipo de coisa aí, ó. Ó, está pitando, velho. Ó, está pitando mesmo. Está pitando? É que você ficar acalantando assim não pega muito aí. Galera, ó, ele tá pitando. Ele tá pitando, ó. Ele tá pitando... Tá pegando aí? Eu não tô nem vendo. Agora ele... Ah, tá pitando a primeira luzinha, aham. É, ele tá pitando fraco, ó. Então o Marrali foi na alta amarela ali. Então, ele durou. É, tomara que nem entro de carro. Olha, de novo. Mano, ó, chegou no vermelho. Sério? Chegou. Ó, tá no laranja agora. Tá na última aqui, ó. Se chegar no vermelho é porque tem presença muito forte perto de nós, mano. Ó, tá pitando bastante, véi. E esse bichinho também não mete, não. Não. Mano, tá... Tem alguma coisa... Véi, será que tá ne mim, mano? Segura se tem... Segura o C aqui, velho. Tá aí. Vê... Vê se não se apita. Tá pitando? Tá pitando, mano. Chanta, é uma amarela. Sai da claridade ali. Ó, agora a gente foi mais forte. Ó, tá pitando. Ó. Cara, mano. Vai. Vamos passar esse trem aqui, véi. Ó. Ó. Mano do céu. Uma ação nova tem alguma coisa, véi. O povo acha que é brincadeira, né? Vamos passar perto dos carros. Mano, tem coisa aqui, véi. Vamos passar lá dentro de casa, hein, Henrique? Bora. Vem, 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 vem. Mas naquela hora, ó, que acendeu a luz, eu vi um moleque ali sozinho... Eu vi as perninhas, véi. Tomei um susto. Tomei um susto. Rapaz, ele na hora que eu olhei, ele chega, passou ligeirinho. Gente, passou rapidinho, cara. De vermelho. Mano, ó. Parou? Não, tá pitando. Ó. Tá pitando, véi. Tá pitando. Perto da piscina. Ô, mano, não para, véi. Tem alguma coisa pra seguir, nós. Vamos passar ali na... Ali atrás, ali. Tem que ver aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Tá filmando isso, velho? Tô. Nossa, chegou. Ô, Thiago, foi o verde. Olha lá, o teu vermelho. Cara do céu. Tá indo até o vermelho agora, teu laranja, véi. Parece que tá vindo atrás de nós, não parece? Parece. Bora lá, né, velho? Tá aí fora? É um susto, mano. Você deu o que eu assisti, véi. Tá pitando, véi? Vamos entrar pra dentro de casa? Vamos lá. Thiago, você sabe algum... Alguma história, tipo assim, do antigo dom dessa casa? Não. Se teve algum antigo, se a gente é a primeira. Se teve algum... Algum segurança, alguma vigia. Tá de boa, mano. Tá do lado e fora. Tá aqui, pelo menos. Catinho, hein, velho? Eu nada. Não foi o último ano do banheiro. Foi eu? Se ele foi o último ano do banheiro, foi eu, você sim. Mas repara mesmo. Assuma seus erros, rapaz. Foi você, hein, Henrique. Assuma seus erros, véi. Eu acho bonito quando o cara tá errado que assume. Então por que você não assume? Você tá jogando pra mim? Vai, continua com o K2. Vamos lá. Vou passar aqui. Ó, perto do forno. Ó, perto do forno da presença, tá vendo? Mas é por causa que daí ele é da interferência, né? Interferência. Ó. Mas lá fora não tem nada? Não. Ainda bem que tá limpo, né? Tomara que não apitie aqui dentro, véi. Ah, mas eu bateu, eu escutei na porta aí, né? Pô, demais, ó. E eu tava escutando barulho lá em cima, véi, de madrugada. Não é? Agora tá batendo. Eu não dormi direito também lá. Onde é frio, véi. Meu Deus. Ó. Tá na porta aí, ó. Não tem nada aqui, mano. Será que foi essa porta aí que bateu? Eu sei que foi uma... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá tão amarelo, ó. Ah, meu Deus do céu. Na sala. Vem acompanhando, né? Ai, chutou, machucou o dedinho. Passar no bar da escada, mano? Você tava dormindo no bar da escada esses dias, né? Ah, mano. Ah, mano, vai parar do frio, né, Deus? Ele tava dormindo no bar da escada assistindo o Goku no... Assistindo o que, rapaz? Goku. Ah, Madibu. 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 Como que o Madibu fala? O Chico-meu, o Chico-meu, o Chico-meu. Vou transformar você em chocoladinho. Ele é assim, hein? Ó, tá ali. Ele é de borracha. Ele é de borracha. É, pô, cara. Dá tanto golpe nele, véi. Não morre. Mano, se der presença no meu quarto, eu vou mudar o outro quarto, tá? Não, não sei. Eu quero dormir de pai, sim. É, eu quero dormir de pai. Vamos passar no banheiro. Você não dá gosto. Limpo. Limpo. Nada? Nada. Ainda bem. Vamos pro quarto de vocês. Tá. Tomara que deu alguma coisa. Não, tá louco? Tomara que denuncie eu, deixando nós em paz. Ah, agora. Aí é pro louco mesmo. Você não dá a luz, pode? Você não dá, nem vir pra cá, ela viu? Ela tá aí? É, se ela tá aqui já é um sinal bom. Não, não tem cachorro, não tem. É. Nada? Nada. Você tá vendo? Agora vai no seu. Aham. Tô com medo de passar lá. Se a neném tá no nosso guarda, é porque a gente tá segura, hein? Olha, a mão no maro lá, não foi? Aí. Pode entrar? Ô. Porra, foi essa? Você escutou? Eu tô falando pra você? Alguma porta abriu, véi. Tô falando pra você? Alguma porta abriu, filho do banheiro? Não, foi nem baixo, filho. Veio lá de baixo. Você não veio lá. Eu escutei, não. Veio lá de baixo. E nem uma tranca se abriu. Olha aí, calma. Olha aí. Tá isso, né? Tá passando o K2 lá fora, deu muito sinal. E na cozinha. Na porta da cozinha. E agora é o barulho de porta abriu. E agora eu fiz barulho lá. E nem abriu pegado na... Eu falei que não era pra passar o K2, né, filho? Opa! Rapaz, mãe. Na lanterna. Ui, madrugada. Na madrugada eu dei uma pancada na porta lá embaixo. Mostra, você tá com a lanterna. O que você vai ser isso aqui, filho? Eu, pai. Vai pra lá. Rapaz, ele que saiu agora... Alguma porta abriu, né? Não tá vendo que os portos aqui burro, velho. Será que foi aquela porca lá que tava dando linda pra ele salvar assim? Mas foi um esquisito, velho. Não, foi de quando ele pegou na macineta da porta e ele tranca. Ó, vamos ver aqui de novo, velho. Saiu daqui, mano. E aqui só tem duas portas de madeira, que essa daqui... Vé, é só aqui que tá dando, ó. E lá fora? Na casa é só esse cômodo aqui. Ó, mas que nem tá assim, Tiago. Só aqui, velho. Lá fora fica só um... Então, mano, aqui, mano. Chega de piar, velho. Mas essa aqui, essa daqui tá demais, velho. Deixa eu olhar a porta do banheiro, pra você tá cuidando. Ô, mas você escutou o barulho? Escutei. Foi barulho de porta abrindo, velho. Editor, você pegou o barulho aí na edição? Tenta aumentar. Tenta... Ah? A do banheiro tá fechada. Tá fechada, né? Tenta aumentar o áudio na hora que a gente escuta o barulho ali, pra ver se pega no telefone. Porque o áudio do telefone é ruim. Mas fez um barulho como se estivesse abrindo a porta, parecia. Como se fosse assim, ó. Alguém, tipo assim, abriu e fechou a maçaneta. É, como se fosse essa porta aqui, fazendo assim, ó. Ai, que susto! É o seu reflexo. Ah. Não como... Foi, foi desse jeito. Foi mais alto ainda. É, mais alto ainda. Tá, 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 tá. Mano do céu, o que que será que tem aqui? Ah, faço ideia, velho. Faço ideia. Se você não faz mais nem erro, vô. E agora, pra mim dormir? Hã? Você vai dormir com o Elton? Comigo não. O quarto tá limpo, filho. O quarto tá limpo, mas não pode ir lá, não, é? Você sabe que essas coisas antes... Você faz uma oração lá e dorme. Galera, a gente... A gente detectou presença ali naquela parte ali e pro lado de fora de casa. Do lado de fora parece que tinha alguma coisa nos acompanhando. E ali naquela porta tem uma presença muito forte, mano, ali. E não tem nada na porta. Olha lá, mano. Não tem, não tem nada. Não tem nada lá. E... Cara do céu, nós vamos ter que tentar descobrir o que aconteceu aqui, mano? Vamos lá, velho. Você vai dormir embaixo sozinha? Não, agora eu vou dormir lá em cima. Não vou dormir aqui, não. Você não quer dormir aqui, não? Não, passei sua noite. Mas, olha, eu tava dormindo aqui, eu escutei barulho de porta batendo lá em cima. E eu escutei aqui embaixo. Eu ainda desci até ali, ó. Eu desci... Madrugada, é isso. Eu desci até ali. Aí eu desci bem assim. Vou olhar, ó. Você tava lá, velhozinha. Eu tava dormindo. A televisão ainda tava ligada na hora que eu vim? Eu dormi, tava ligada. Por isso você dormiu, porque você não escutou muito aquilo lá. É mesmo? Você só escutou quando você dormiu. É, porque eu talvez o... Como barulhou a televisão que eu tava fazendo barulho, eu achava que era televisão. Aí nem me incomodou. Aí eu lá dei pra ir no banheiro, eu disse assim. Vou nada, velho. Mas eu disse, eu vou... E por que você não veio me acordar falando que tava fazendo barulho aqui? Eu soube. A gente vai ter que tentar investigar esse local aqui, cara. Galera, deu presença aqui na casa nova, na mansão. A gente vai ter que tentar descobrir o que que tem aqui, velho. A gente vai ter que fazer uma investigação e descobrir o que que tem aqui. Que energia que é essa, que presença que é essa. Porque tá muito estranho. Aquele barulho que fez agora foi estranho, né, velho? Ah, tá mesmo. Desce o dedo no like aí, ó. E se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever. Tem alguma coisa lá fora, mano? Aí parece que ele é molequinho de vermelho. Nossa, imagina. A cabecinha dele passa agora correndo? Ah, cê é louco. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis, saludo. Fui!